Sabe o que é o mais legal de brincar de faz de conta? Peraí, a Lua fala no faz de conta? Aham, isso é tão legal! Poder imaginar o que quiser! Somos astronautas! Somos astronautas como o Silas é chato! Hora de colocar a mente no espaço! Vamos cientistas, para a Lua! É o mês de aventura nas estrelas, com o show da Luna! Brilhante! No Discovery Kids e também no Discovery Plus! Obrigado por assistir!